Oi, pessoal! Boa noite a todos! Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal! Eu sou Anderson Guedes, criador aqui do canal do meu Cantinho Verde. E para quem não sabe, no último vídeo eu gravei para mostrar para vocês um vídeo dizendo que eu estava indo para a Espanha, né? Então eu estou aqui na Espanha, já estou há alguns dias e hoje eu quero gravar um vídeo para vocês para mostrar um pouquinho aqui da cidade de Madrid, aonde é que eu estou, aqui em Madrid. Então, eu acabei de sair do hotel, né? Acabei de sair do hotel, vou agora jantar, vou filmar um pouquinho para vocês e depois eu vou mostrar aqui um pouquinho da cidade aqui à noite, que é muito bonita, está bem iluminada, né? E aproveitar para desejar novamente, né? Feliz Ano Novo para todo mundo, para todos os meus inscritos aqui do canal do YouTube, né? Então é isso, gente! Espero que vocês acompanhem o vídeo até o final, espero que vocês gostem. Eu estou aqui com o Rosa, ele está aqui e aí a gente vai estar dando uma voltinha aqui pela cidade e eu vou estar filmando para vocês, tá bom? Então é isso! Beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tá muito frio aqui, gente Não sei se vocês estão vendo a fumacinha saindo aqui da boca Porque tá muito frio Muito frio mesmo Mas é isso, né? Vou agora virar a câmera pra mostrar pra vocês Tá bom? Olha ali, gente De fundo é a prefeitura De Madrid Ela agora tá amarela Mas ela vai mudando de cor Muito bonita Muito bonita mesmo Nossa, e tá complicado Porque eu esqueci a luva no hotel Então pra ficar com a mão do lado de fora do bolso Ai, que ligado não é, não Porque tá muito frio Então olha ali, ó Ali tá a prefeitura, no final, colorida, né? E mais ali no fundo Não sei se vocês estão vendo aquelas luzes azuis Também tá muito bonita A gente tá descendo aqui Eu e você Você tá aqui Oi, boa noite A gente tá descendo pra poder fazer esses vídeos Pra mostrar aqui pra vocês Aqui no canal Tá certo? Já que não tá tendo vídeo de planta Né? Como eu falei pra vocês É... Por conta do frio, do inverno, né? É... Não tem muitas plantas pra vender Por conta da época mesmo de inverno Pelo menos aqui em Madrid É onde eu tô, tá, gente? É... Por isso, então já que eu não tô tendo muito material pra colocar aqui no canal de planta Então eu vou mostrar um pouquinho aqui a cidade pra vocês Olha que linda a prefeitura Que espetáculo Muito, muito bonita Olha aí, gente Que lindo Valeu a pena, né? Passar um friozinho Descer toda a rua Só pra chegar aqui Olha que lindo, tá? Tudo bem iluminado Muito bonito Vou mostrar pra vocês Aqui não dá pra ver É... Não, não dá pra ver Mas olha aí Estruturas Gente, que difícil, né? Arquitetura Como é bonita, né? Eu sou suspeito pra falar, né? Que eu tô apaixonado por Madrid Já morei aqui já há 3 anos já E eu amo essa cidade É um de paixão E é muito linda, né? Muito, muito, muito bonita Gente, e o vídeo foi esse Foi apenas pra mostrar pra vocês aqui um pouquinho É... Daqui das ruas de Madrid Pela noite, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Amanhã eu estou indo pra Dubai Então aguarde que eu também vou fazer alguns vídeos lá Pra mostrar pra vocês Tem uns lugares bem interessantes Que eu e você a gente vai visitar lá Né, você? É E é que tá quente lá A gente vai mudar, né? De roupa Olha aqui o frio que a gente tá passando Tá bem frio E vamos mudar de roupa pra roupa de verão Porque lá é deserto, né? Tá verão Tá fazendo muito calor Então a gente trouxe na mala, né? A roupa de inverno E roupa também de verão E a gente tá programando, né? Algumas coisas pra fazer lá É... Exclusivamente Um jardim Miracle Garden Como se chama? É... Miracle Garden É um jardim artificial É, um jardim artificial O maior do mundo, fala O que é um jardim todo florido No deserto Então imagina em Dubai No deserto 8.500 cc de prata Olha aí, ó Você até já pesquisou Tudinho E é um jardim que eles vão renovando todo ano, gente Eles tiram as plantas E vão colocando todo ano o jardim E é um paraíso Eu já vi fotos E... É... Tem muitas plantas Com flores Muitas plantas bem diferentes Que eu vou... Não sei se tem cacto, né? Espero que sim Mas eu vou lá pra poder conhecer E vou fazer vídeo Pra mostrar pra vocês É... E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo grande Que eu tô aqui morrendo de frio Você dá beijo Tchau Boa noite Boa noite pra vocês E é isso Acompanha aí os vídeos Que eu vou estar colocando aqui no canal, tá? Eu fico aqui o mês de janeiro E vou estar tentando gravar Outros vídeos pra vocês Depois que eu voltar aqui pra Espanha Tá bom, gente? Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau